O que é isso aí que você tá ouvindo? É DJ na cama, né? Quero ver me pegar, logo vou embaçar Transalpita no ar, na placa eu vou rasgar Sabe que nós é ruim, que é fora do comum Picadilha pesada, no mundo tu é mais um No Insta quer que eu posto, na cama o que eu gosto De quatro pede tapa, casa amiga tira foto Foi na casa de praia, que elas ficou safada Jack e Red na bala, na cama tão pelada Conforme o tempo passa, dinheiro elas abraçam No carro faz fumaça, se tá duro fica em casa É a vida dos cheques, cansei de passar sede Se eles nunca entendem, simpatia é o cara e nunca patro é sempre pra frente É a vida dos cheques, cansei de passar sede Eles nunca entendem, simpatia é o cara e nunca patro é sempre pra frente É a vida dos cheques, cansei de passar sede Eles nunca entendem, simpatia é o cara e nunca patro é sempre pra frente Eita que pariu